Essa é a versão maravilhosa que eu fiz com a Luciene Arruda, viu? Vem se me esquece É bem assim, ó Eu não sei dizer Se o que eu desejo é só um sonho Mas imaginei Só nós dois no quarto se pegando Onde tá você? Eu fico toda madrugada só pensando em você Eu já fiz de tudo pra você Vê se me esquece Desaparece Nessa não caio mais Esse seu jogo de apaixonado Já me lotiu demais Eu não vou me render a você Arrumei outro pra te esquecer Não preciso mais desse amor Que só me desprezou E aí? O que passou, passou E eu te dei Só mais uma chance Você não cuidou Agora tô vivendo outro lance Mas aí eu vou sofrer Vai passar por tudo que eu passei Mas isso vai doer E agora eu vou te dizer E aí? Eu não vou me render a você Arrumei outro pra te esquecer Não preciso mais desse amor Que só me desprezou Vê se me esquece Desaparece Mesa não caio Mesa não caio Eu não caio mais Esse seu jogo De apaixonado Já me iludiu demais E eu não vou me render a você Arrumei outro pra te esquecer Não preciso mais desse amor Que só me desprezou Que só me desprezou Gostou da um gritão? A paixão do povo agora já está aí na Obrigada, amor